No conjunto Semiramis, lá no Cincão, na Zona Norte de Londrina, as pessoas estão reclamando o seguinte, olha, tem muito buraco aqui na rua, viu Bruno, quer ver? Mostra essa imagem para mim, fazendo favor. Olha só o buraco da rua. E lembrando que não é só esse não, tem vários lugares também, é um descaso do poder público. Segundo os moradores, diversas ruas do bairro estão desse jeito, estão sem um recape asfáltico. E eles negaram aqui para o Balanço Geral, pedindo uma reportagem para a gente mostrar aqui na televisão e cobrar das autoridades com relação a isso que você está vendo aqui na televisão. O nosso Vinícius Buganz foi lá conversar com os moradores. Ele conta a história para você a partir de agora. Balança, meu povo! A coisa está tão feia por aqui que buraco ganhou até sinalização. Sinalização, vocês estão vendo, né, escrito aqui no chão, buraco. É na rua Josefina Colombo, zona norte da cidade de Londrina, conjunto Semiramis. Olha só, o tamanho do buraco por aqui, pedras soltas. E não é só aqui não, se for dando uma olhada pela rua, por toda ela está sendo espalhado esses buracos que vão aumentando cada vez mais. O pessoal está na bronca reclamando bastante da situação, porque os carros acabam passando por aqui e jogando as pedras para a calçada, acabam tendo que desviar dos buracos e pegando a contramão para tentar evitar de passar no buraco e até gerando acidente. Enfim, a rua por aqui está um caos e os moradores estão revoltados com a situação. As pedras voam na parede quando o carro passa. E se você está sentado no tipo ali, ó, onde nós estamos ali, ó, perigou voar uma pedra na perna da gente, machucar, nós, uma criança, rapaz. Isso daí faz muito tempo que está aí desse jeito aqui, faz mais de 20 anos que está aí daí, ó. E a situação está tão complicada que o Marcelo até resolveu jogar um cimento, porque é bem na frente da casa dele, está vendo aqui, ó, tem uns buracos aqui, ó, esse aqui, por exemplo, esse aqui, esse outro. Ele pegou cimento mesmo para tentar tapar o buraco e resolver o problema aqui, Marcelo? Foi o resto, o resto que sobrou da minha calçada aqui, ó. Eu peguei, de vez de jogar no mato lá, eu peguei e coloquei aqui, ó. Para quê? Para dar uma amizada, mas não adianta. Passa caminhão carregado aqui, irmão. Se correga uma pedra, já cai, já quebra alguma coisa, já viu, né? E dá a janta, já vai para o trancadeiro e roda. Mas eu espero que o nosso prefeito veja isso e venha logo auxiliar nós aqui, né? Para falar a verdade, aqui não dá nem para fazer tapar o buraco, né? Porque está um buraco só, tem que ir a tapar tudo. Está horrível, está horrível. Não é só essa rua que não, as ruas aí estão feias? É o bairro inteiro. Meu Jesus amado, aqui para o João Paz, aqui para baixo, tem rua que nem a sua, não tem mais. Conversar com quem está de carro também? Inclusive o rapaz falou para mim que passa todo dia aqui, né? Então, jovem, a gente mora aqui já faz 20 anos, até já fizemos vários pedidos aí para vir arrumar. E aí eles fizeram a rua de cima ali que descia e subia, né? Aí mudou só uma mão, só para subir. E aí o fluxo nessa rua aqui aumentou. E aí a demanda de buraco aqui, meu, não tem o que a gente fazer, porque... Você está de caminhonete, mas mesmo assim fica horrível de passar. Gente, se vocês quiserem filmar aí, eu vou passar nos buracos aí para vocês verem a situação aí que está nas nossas ruas aí. Sobra sempre para o carro, né? E aí para o bolso. É, fiz uma manutenção aí há poucos dias e gastei 3 mil reais aí de suspensão, né? Só de buraco na cidade aí.